Mete, dança, mete, dança, bora, 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 bora Eu te sinto Coisa linda Na boca da latim Eu não me canso de dizer que foi assim que me zinho Eu queria ter esse ritmo aí, ó Na boca da latim Essa menina muito sapeca Outra latinha vai dar uma ralada nela Essa menina muito sapeca Outra latinha vai dar uma ralada nela Se tá gostoso é pra descer Gelado é pra beber Se tá gostoso é pra descer Mora cabeça, mora cabeça Vambora Vai, Nene, mete dança, mãe Vai, vai, vai Faz quadradinho, faz quadradinho Vai, vai Eu amo essa laninha Eu queria saber rebolar se é ao contrário Faz dois L's, faz dois L's, faz dois L's A minha Nene, minha esposa Eu te amo, mãe Agora são três L's, né Vamos embora Obrigado, senhor 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 Obrigado, senhor